Alô galera, eu sou o Laluna e o Vinícius, e hoje nós estamos aqui no Universidade de 60 anos, na Rádio Aparecida, é um grande prazer, e daqui a pouquinho a galera vai curtir alguns trechos aí, nosso show aí, é isso aí, fica ligado aí. Faz esse palma aqui comigo assim, tchau, 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 vai lá no casinho aí! O seu amor pode você dar, rebola a fé, e o Largo bem, Vinícius. Tenho andado à sua procura, onde se esconde? Você sumiu, saiu na madrugada, só agora por telefone, me liga pra ver. Quer dizer que quero um tempo, nem liga pro meu sentimento, pensa que tá tudo bem, tá tudo jóia. Agora, tirou! Como uma paranoia, tem um parafuso solto na minha cabeça, não cheio pra você afetar. Ainda como te suplico louco, não se esqueça, seu amor pode me consertar. E tem um parafuso solto na minha cabeça, não cheio pra você afetar. Ainda como te suplico louco, não se esqueça, seu amor pode me consertar. Me liga pra dizer que quero um tempo, me liga pro meu sentimento, pensa que tá tudo bem, tá tudo jóia. Como uma paranoia, tem um parafuso solto na minha cabeça, não cheio pra você afetar. Como uma paranoia, tem um parafuso solto na minha cabeça, não cheio pra você afetar. E tem um parafuso solto na minha cabeça, não cheio pra você afetar. E tem um parafuso solto na minha cabeça, não cheio pra você afetar. E tem um parafuso solto na minha cabeça, não cheio pra você afetar. E tem um parafuso solto na minha cabeça, não cheio pra você afetar. Tchau, tchau.